Estamos aqui para mais um JapaCast e a pergunta de hoje é a seguinte Você é águia ou é frango? Pense o seguinte, meu amigo Primeiramente, atitudes de águia devem ser motivadas pela renovação dos seus pensamentos Comece a pensar como águia, pois só assim você terá atitudes de águia Se a sua mente tem o pensamento de frango, você vai agir como frango Porém, se você renovar a sua mentalidade, começar a pensar como um vencedor Como alguém que voa alto, você terá atitudes de águia A palavra de Deus diz em Isaías 40, versículo 31 Mas os que esperam o Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão Você é um vencedor Seja águia, pense como águia Um abraço